Tá valendo! Ortega, Saletti, Claudio López, Fica na marcação, vai entortar! Alphi, Ortega, Se apresenta o tabelão, Triguei! E defesa! Descantei! Confira no replay! Erge um gol feito! Descantei! Fiméu! Fiméu! Joga muito, se deixando jogar ele vai lá naquele gol Toca de cabeça Solta o que? Samurai Sensi Akan Skool Akan Skool Oritenga Tugano Desanil Yumito Dama Trabelou 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 Vai Vai Jara, olha ai pensado agora Olha a bomba Goool Mas o que quer Joga muito A CIDADE NO BRASIL